O total da população com relação a isso. Os jovens, o corpo dos jovens, Renan, de apenas 16 anos, e o Endel, amigo do Renan, de 24 anos, foram encontrados ontem, decapitados, amarrados e enterrados em uma cova rasa, na Rua do Meio, no Rio do Meio, na cidade de Bahia, região metropolitana. Os corpos foram encontrados ontem pela manhã, eles estavam enterrados um em cima do outro, no mesmo local, nessa cova rasa, nesse Rio do Meio, na cidade de Bahia. Os jovens, eles são do Jardim Veneza, eles eram moradores do Jardim Veneza, e como você já fez aí a introdução da situação, não teriam ido comprar realmente pallets naquela região ali de Bahia, lá no bairro de Imaculada. Eles eram do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa, estavam desaparecidos desde o dia 4 de julho, após saírem dessa sucata aí, que vende esse material de pallet na região ali de Imaculada, em Bahia. E, depois disso, não foram mais vistos. Os corpos foram achados, inclusive, com perfurações de tiro também. Próximo ao local do crime, tinha uma faca, um facão que teria sido utilizado, inclusive, para decapitar os dois meninos, né? E só foi possível achar o corpo, inclusive, com a ajuda de um cão faregedor, que era o cão que era utilizado nessa situação de maior risco pela polícia militar. E eles estavam enterrados em uma cova muito rasa. Estavam cheios de lama, mas não dificultou a procura pelos corpos, por conta, inclusive, de alguns urubus que estavam sobrevoando na região. E aí, de acordo com a investigação e todo o setor da polícia militar, foi possível encontrar os dois corpos. Inclusive, segundo o delegado Diego Garcia, que estava, de início, diante de toda a situação, buscando pelos corpos desde quando foi noticiado o desaparecimento dos dois jovens. Os jovens podem ter sido mortos, inclusive, Bruno, por serem residentes da região, de uma região que tem uma facção que é inimiga de outra facção do local onde eles estavam. Como assim? Há uma facção no Jardim Veneza. E essa facção é inimiga de uma facção que existe na região de Imaculada, lá em Bahia, onde eles estavam. Então, possivelmente, por terem sido ou confundidos, ou serem de uma região que já tem uma facção que é inimiga, os dois jovens podem ter sido mortos por esse motivo. Bom, nós estivemos no local do crime, foi feita uma cobertura a respeito de tudo isso. O nosso repórter, Betinho Nascimento, acompanhou a busca pelos corpos e fez uma matéria completa a respeito disso. Vamos acompanhar agora. Os corpos do Wendel e do Renan foram encontrados. Eu estou aqui na rua Major Ciraldo, na cidade de Bahia, no bairro do Rio do Meio, acompanhando o trabalho da polícia militar, que começou bem cedo por aqui. Acompanhando o trabalho também da polícia civil e o corpo de bombeiros militares da Paraíba, que nessa região de mata fez todo o procedimento. O canil foi acionado. Aqui no local, deu para se observar muitos urubus sobrevoando. E com isso, a polícia conseguiu levantar informações, receber informações, inclusive, de moradores que acionaram a polícia. E desde cedo, essa procura estava acontecendo. O trabalho hoje visou justamente, no primeiro momento, o encontro dos corpos dessas vítimas. A gente já suspeitava de que elas tinham sido executadas, porque foi a praxe da facção criminosa durante esse tempo que estivemos aqui em Bahia. E essas vítimas se encontravam em uma cova rasa, ambas com as mãos armarradas para trás e degoladas com as cabeças também no mesmo local. A parícia está sendo feita, vai ser feita também a coleta do exame de DNA, mas pelos sinais característicos, como tatuagem e vestimentas, deu para entender que se tratam das pessoas que foram sequestradas na última quinta-feira. O primeiro corpo está vindo ali, já está vindo ali o pessoal da equipe do NUMOL, que está aqui com o Rabecão. A perícia já foi finalizada, pelo menos, em um dos corpos. Esse corpo aqui já está dentro do saco, confirmando para você, de casa que acompanha a nossa TV Arapuã, lamentavelmente, os corpos são, sim, do Entel e do Renan, segundo a polícia civil, através do doutor Diego Garcia, e as características dos corpos que foram encontrados aqui neste local. Dois corpos, os dois com, de fato, brutalidade, maldade demais na execução desses corpos, dessas vítimas. Foram as cabeças arrancadas, estavam enterradas em duas corpores rasas, nesta região de mata. Nós fomos acionados, a guarnição do departamento do Canil foi solicitada, razão de haver essa suspeita das buscas, e de pronto eles vieram logo cedo, às 6h, às 6h30, iniciaram os trabalhos, e a cachorra talha, né, foi muito eficiente, haviam locais suspeitos, né, suposições de onde poderia estar, alguns vestígios, mas ela foi bem assertiva quando chegou próximo ao local, a gente, a guarnição do Canil, expôs com vários odores, e ela foi bem afirmativa, né, acusou o local, o pessoal expôs, e aí a gente achou os corpos que estavam sendo procurados, né. Após um período de buscas, já lograram êxito em encontrar os dois jovens, infelizmente sem vida, mortos de forma extremamente violenta, por membros dessa facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, que está tentando se instalar aqui. Nós já temos uma linha de investigação, iremos aprofundar, e não cessaremos até prender ou apreender, caso sejam menores de idade, todos esses indivíduos relacionados a esse crime. Então a população pode contar conosco, pode contar comigo, quem tiver alguma informação, pode vir aqui à Delegacia Seccional de Bahia e me procurar, ou então ligar para o 197, não precisa se identificar, apenas passe a informação, que eles irão repassar para mim, e nós iremos averiguar. Dona Dayana, como é que foi essa situação para vocês, desde quinta-feira, uma situação muito triste, muito difícil, essa aflição de não saber onde o filho estava, infelizmente encontrado dessa forma tão brutal como foi hoje? É, né, a gente queria encontrar vivo, né, mas já encontrou nessa situação, o que a gente vai fazer agora é o velório dele, né, e eu só tenho menos que agradecer o apoio, que a polícia deu para a gente, que devolveu para a gente fazer o enterro do nosso filho, que era o que a gente queria. E eu quero esclarecer também que a gente da família não está participando de nenhum protesto, o que a família queria realmente era os corpos e já apareceram. Toda essa situação que a gente tem que trazer isso, porque é um caso de grande repercussão, e claro, a família e a sociedade pedem justiça a respeito disso. Os dois jovens realmente compareceram à sucata, inclusive o dono da sucata deu essa informação à polícia, que eles teriam ido lá com o dinheiro para comprar o material, eles chegaram por volta de duas horas da tarde na sucata, lá na região de Imaculada, em Bahia, e compraram o material, e por volta de dezesseis horas, ou seja, quatro horas da tarde, eles teriam saído lá do local, e foi aí onde não foram mais vistos, mas houve a confirmação de que eles teriam ido sim comprar o material. Inclusive o Renan, jovem de dezesseis anos, estava super empolgado para começar a trabalhar, reformando os pallets e construindo sofás, cadeiras, todo um tipo de material que o próprio Wendel já tinha dito que dava sim para vender, dava para dar um lucro bom, dava para ajudar a família com relação a essa compra de material de pallets e fazendo ali a reforma e reciclando todo esse material. Então foi algo que levou o próprio Renan a se empolgar também de ter ali a sua chance de melhorar de vida, trabalhando já desde jovem, desde cedo, né? Mas infelizmente houve essa situação, inclusive a mãe do Renan falou que ele antes de comprar a questão do pallet teria pedido a ela 200 reais emprestado para começar ali aquele negócio, né? Antes deles terem ido, ele foi lá, pediu a mãe 200 reais, a mãe estava no local de trabalho que é próximo à residência deles, ela fez o PIX de 200 reais para ele, para que ele pudesse ir junto com o outro amigo, o Wendel, né? O Renan e o Wendel juntos comprar esse material de pallet lá em Imaculada. Inclusive o Renan, antes mesmo disso, chegou até levar o almoço para a mãe no local de trabalho, ou seja, segundo informações de familiares e testemunhas, eram dois homens realmente que queriam trabalhar, queriam mudar de vida, mas infelizmente foram pegos de surpresa aí por bandidos e por grandes criminosos. A polícia esteve ontem fazendo ali total segurança na BR-101 porque os familiares, vizinhança e demais populares resolveram fazer um protesto em relação a essa situação, Bruno. Por que esse protesto foi feito? porque pediram agilidade na questão de achar os criminosos que cometeram essa atrocidade com os dois jovens que não tinham envolvimento com o crime, eram apenas jovens trabalhadores. Eles bloquearam a BR-101 na tarde de ontem, queimaram pneus, tentaram chamar toda a atenção, a polícia esteve no local, mas também o nosso repórter, Abne Caetano, esteve lá para fazer um resumo de como foi esse protesto e as principais motivações para chamar a atenção, não só das autoridades, mas de toda a sociedade. Vamos acompanhar como foi o protesto. Pouco mais das 3h40 da tarde desta terça-feira, aqui no quilômetro 81 da BR-101, mais precisamente, bem próximo às três lagoas. Estamos sobre a passarela, onde o protesto teve início na manhã desta terça-feira, por conta da morte dos jovens. O corpo, o corpo do jovem Renan e do Wendel, foram encontrados na região de Bahia. E, o que acontece? Estamos aqui mostrando a situação do trânsito na tarde desta terça-feira. Mas, só trazendo as informações para você que está acompanhando o Rota da Notícia, é que o trânsito pela manhã ficou caótico, quilométrico, por conta que o protesto acabou se transformando também em questões de pedras voando para um lado, pedras voando para o outro e, além disso, bombas no local. O protesto até então estava pacífico, mas foi aí que começou toda a situação novamente. Ontem houve um protesto e o que eles queriam era que se encontrassem os corpos dos rapazes. A polícia diligenciou junto com a polícia civil, o corpo de bombeiro e foi localizado na manhã de hoje. A família, que é a mais interessada, ela não participou desse protesto. O protesto foi convocado por outras pessoas da comunidade e acharam por bem fechar a BR mais uma vez, dessa vez, de forma mais violenta. A polícia chegou para fazer o papel dela, a polícia militar, que é o de manter a ordem no local, já que a BR é competência da polícia rodoviária, mas em dado momento os populares partiram para cima das guarnições, jogando pedra, atirando artefatos explosivos e a polícia teve que fazer a intervenção. E foi feita a intervenção, graças a Deus, ninguém foi ferido, houve a dispersão. A polícia rodoviária federal esteve no local e por volta das 2h40 da tarde desta terça-feira o trânsito foi liberado aqui na localidade. Dá para ver que o trânsito na BR-101, sentido Campina Grande, fica dessa forma. Já na faixa contrária, ficou dessa forma sim. Mas as marcas ainda prevalecem em todo o local. temos ainda vestígios de pneus, o asfalto ainda marcado por conta do fogo e aqui neste local onde estamos sobre a passarela ficava inviável passar devido a fumaça e ainda dá para sentir que essa passarela ainda, o piso está muito quente devido a quantidade de fogo que teve nessa localidade. o corpo de bombeiros esteve presente no local para poder fazer a limpeza da via e tentar apagar as chamas. É, Bruno, vocês acompanharam aí, foram realmente momentos de muita tensão ali na BR-101, mas toda a população estava ajudando, inclusive quem estava fazendo o protesto para que realmente as autoridades tivessem um chamamento a mais a respeito das responsabilidades acerca desses crimes que vem acontecendo em Bahia. Inclusive, de janeiro a maio de 2023, ou seja, do ano passado, houveram seis homicídios, foram registrados seis homicídios de janeiro a maio de 2023. Esse ano, nesse mesmo período, de janeiro a maio, já são 37 homicídios registrados. Só nesse período, de janeiro a maio de 2024, 37 homicídios foram registrados em Bahia. Um crescimento, um aumento de 516%. É uma porcentagem alarmante. E esses dados já estão registrados no boletim especial do Ministério da Justiça. Então, é preciso realmente haver uma contribuição em geral a respeito dessa criminalidade que está acontecendo. Porque se mal terminamos aí, mal começamos o segundo semestre e o primeiro semestre a gente já termina com um dado de mais de 37 homicídios, é algo realmente muito alarmante. Mas, o delegado doutor Diego Garcia falou um pouquinho sobre esses números alarmantes registrados de homicídio em Bahia, também falou sobre essa questão da insegurança. Vamos ver o que ele diz. As facções criminosas têm atuado de maneira bastante violenta, né? Vocês têm noticiado diariamente que pese a continuidade do trabalho tenha causado uma redução e a gente continuará trabalhando para isso, nesses crimes violentos. Mas o fato hoje é que um jovem, um adulto proveniente de outra cidade ou de outro bairro que adentre em certas localidades aqui na cidade de Bahia está correndo esse risco. Porque esses indivíduos apenas querem saber se o bairro de onde essas pessoas provém é dominado pela facção rival e isso é o que tem causado esses homicídios. A gente inclusive pede aqui que dependendo de ser trabalhador ou não as pessoas tenham cuidado por onde andam por onde passam porque como se diz com o advento o incremento dessas facções criminosas todos correm risco em determinadas localidades. Pois é Bruno e diante de todas essas informações a Secretaria de Segurança ainda não emitiu uma nota oficial a respeito do caso mas já ficamos sabendo que hoje vai haver uma reunião junto ao governo do estado para traçar e articular novas medidas a respeito desse crime bem como a violência que ronda a região metropolitana de João Pessoa então vamos acompanhar e vamos aguardar o que vai ser feito a partir de agora porque os registros são bastante altos e a população teme pela sua segurança. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã Obrigado Sabrina pela tua participação daqui a pouco inclusive eu volto a falar sobre esse assunto porque o delegado Diego Garcia vai conversar com a gente daqui a pouco numa coletiva que vai conversar com a imprensa Lamentável o que está acontecendo na cidade de Bahia Lamentável essa fala essa realidade exposta pelo delegado doutor Diego Garcia porque às vezes as pessoas ficam ali meio que receiosas e não querem falar algumas realidades e essa é uma realidade tem muito local hoje aqui na Paraíba que o cidadão de bem ele já tem dificuldade de andar tem muito local aqui que se você entrar você morre e não precisa ser de noite não durante o dia tem local aqui que se você for visitar um amigo se for fazer um trabalho se for andar na rua tem muito local que se você entrar e a turma desconfiada você mata porque pensa que é de outro bairro porque pensa que é de outra facção infelizmente tem acontecido isso aqui na nossa Paraíba olha só Bahia a explosão do número de homicídios este ano inclusive é uma pauta para a gente discutir sobre a explosão desses casos tem dois municípios aqui na Paraíba dois municípios Bahia e Cabedelo que os números explodiram em relação a questão de homicídios o porquê disso a chegada de uma facção criminosa ocupando a área e aí está o que? matando os inimigos uma facção criminosa poderosa do Rio de Janeiro chegou a Paraíba está ampliando seus espaços viu que a cidade de Bahia comercialmente dá lucro viu que a cidade de Cabedelo comercialmente dá lucro essa facção criminosa está o que? pá 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 expandindo chega na área e essa área aqui é minha ninguém entra como é que eu faço para comandar tem que matar esse tem que matar aquele tem que matar esse e vai expandindo e quem tiver pelo meio morre há muito tempo que eu tenho dito que o principal problema do Brasil hoje é o enfrentamento do crime organizado não é fácil é o enfrentamento às facções criminosas venha ser o principal problema do Brasil hoje é esse só que as pessoas não se preocupam as pessoas não estão nem aí nós temos que cobrar dos governos aí alguém fala não, mas não quero saber de política não quero nem saber ei não, faça isso não isso está errado isso daqui para tentar reduzir esses números é através da política quem manda é o governo as políticas públicas elas saem dos governos sejam eles estaduais federais municipais governo federal estaduais municipais poder legislativo deputados e senadores nós temos que ter uma grande corrente nesse Brasil e valorização da vida de política pública do enfrentamento para as facções criminosas para o crime organizado não dá para ficar mais só esperando a polícia não só jogar na culpa da polícia porque a polícia não resolve é muita coisa para a polícia resolver sozinha além do mais de uma polícia que prende que prende muito e que os criminosos não ficam presos que se saem infelizmente tem sido dessa realidade que nós estamos contando sobre esse caso aí sobre esses dois adolescentes a polícia já colocou as mãos num suspeito é o vulgo de menor está preso o suspeito desse crime quem está comigo agora para trazer detalhes é daqui a pouco sobre esse caso daqui a pouco o Betinho vai trazer as informações sobre a prisão de um envolvido na morte desses dois meninos aqui é um indivíduo perigosíssimo me dá a imagem dele por gentileza é o vulgo de menor o vulgo de menor está preso é um elemento de alta periculosidade com passagem já pelo sistema penitenciário egresso do Rio de Janeiro ligado a uma facção criminosa que é envolvido na morte desses dois jovens foi preso ontem me dá a imagem dele por gentileza o de menor por gentileza que é o envolvido nesse crime apresentado ontem pela polícia vejam só a polícia já tem o envolvido nesse crime é esse homem que vocês estão vendo aqui ó disse que esse com a pistola na mão saia do meio saia do meio porque ele é pistola é faca é revólver é o elemento de alta periculosidade inclusive ontem reagiu a prisão a polícia teve que fazer uso da força para colocar ele atrás das grades daqui a pouco eu falo da prisão atenção daqui a pouco eu falo da prisão desse envolvido na morte desse caso porque antes eu vou agora a Betinho Nascimento já está chamando ao vivo Betinho você está no local onde ontem a família fez um protesto pouco eu falo que eu falo